E eu que fui chamada pra pintar uma cozinha, uma cozinha! Essa é mais uma parede que eu vou fazer aqui na casa da Sara e do Cauã. Criei arte digital pra eles aprovarem e eles amaram, então bora pintar. E olha isso, mais uma parede com textura, então já manda energia positiva pra artista que ela vai precisar. Eu comprei vários potinhos plásticos pra guardar e armazenar as tintas, então eu fui criando todos os tons que eu ia usar e eu consegui reaproveitar depois. Passei o rascunho da arte pra parede e enquanto eu tava pintando, meu amigo tava só de zoeira. Você que tá vendo esse vídeo, topa pintar parede comigo no lugar dele? Já deixa aqui nos comentários se você gostaria de fazer uma pintura ao meu lado. Esse projeto teve muitos desafios. Primeiro, a parede era muito colorida, então tinha muita cor pra pintar e fazer segunda demão. Então a gente levou mais de 10 horas pra fazer todo o trabalho. Além disso, a parede era muito alta e a nossa escadinha não era tão alta quanto a parede, então eu tive que improvisar com essas banquetas. Olha a gata pintando na ponta do pé.